Fala, galera! Hoje a gente tá aqui pra gravar um material novo pra vocês. A gente vai começar a fazer reacts de conteúdos que a gente acompanha muito na internet, claro, sobre gastronomia, muita gente boa aí na internet. E a gente vai querer, claro, com isso, compartilhar um pouco com vocês também de toda essa onda que a gente vê aí na internet, falando sobre comida, muita coisa boa. E hoje a gente vai fazer uns reacts aqui com um review do Mustache. Eu não sei se você conhece, mas se você ainda não conhece, esse cara fenomenal, que é um gênio aí quando o assunto é review. Então, se você não conhece, o arroba dele tá aqui embaixo pra você poder acompanhar. Então, vamos lá acompanhar aqui os reviews desse cara fantástico com a gente aqui no Jadoka Gourmet. Esse aí é o ponto perfeito da carne. E o review de hoje foi no Violeta Bar, que fica na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Pra me acompanhar, eu trouxe o Mustache da Deep Web, versão para baixinhos, a patroa e o japonês. Um brinde ao sucesso dos outros, porque o nosso já tá garantido e bora amassar. A Cercinha começou com esse dadinho de tapioca, que Dinho não tinha nada e o Serginho já saiu representando. Virou o vinagrete no pastel de queijo e mandou pra dentro. Essa aí. Que é isso, velho. O cara botou o vinagrete todo no pastel. Vou julgar o cara, porque eu também adoro fazer isso. Fazer o quê? Mas quem gosta de comer é assim mesmo. E até eu me assustei. Mas a gente veio aqui mesmo, foi pra comer a famosa picanha na pele. Que vem daquele jeito, no capricho. Ainda acompanha arroz, feijão, vinagrete, farofa, queijo coalho e aquela batatinha frita que não pode faltar. E se liga no ponto... Que páginho, velho. Esse ponto aqui, honestamente, pra mim, é imbatível. É o ponto... É o que fala de ponto menos, né? Ao ponto pra mal. Você, fala aqui no comentário qual é o ponto que você gosta. O pontinho que ela vem, rapaz. Do jeitinho que a gente gosta, papai. Escuta o cheiro. Quem falar que tá cru, não sabe o que é bom. Tá maluco, na moral. Comer é bom demais. Já a penta se atracou no queijinho e a primeira dama honrou uns amigos vegetarianos e ficou só nos acompanhamentos. E pra fechar com chave de ouro, aquele petit gâteau clássico que o Serginho destroçou. Tudo junto, saiu 380 e foi aprovadíssimo pelo mundo. Que petit gâteau é esse, velho? O cara amassou ali o bolinho. Vocês viram o chocolate ali? Confesso que deu até vontade de um doce agora, viu? E se você curtiu, compartilha com o amigo carnívoro. Olha a cara desse maluco aqui, velho. E se você curtiu, compartilha com o amigo carnívoro. Olha a cara desse maluco aqui, velho. Rapaz, o cara é sanguinário mesmo, velho. Aprovadíssimo pelo mundo. E se você curtiu, compartilha com o amigo carnívoro. Pra quem não sabe, esse líquido vermelho que sai da carne não é sangue, viu, gente? Muita gente, ah, não gosta de carne sangrando. Primeiro que nem é sangue. Quando o boi morre, o sangue sai totalmente. Mas esse líquido vermelho aí que fica, na verdade, é mioglobina. Inclusive, se fosse sangue, ninguém nem comeria. Porque o gosto que ficaria na carne seria horrível. Então, nem é sangue, tá? Vamos parar de frescura aqui. Ah, que a carne tá sangrando, porque é muito bom esse ponto. Se liga no que chegou aqui no caso, rapaz. Do John Vlogs, diretamente para o review do Mostafa. Falta o S, vai tudo bem, né? Que negócio bem feito, viu? O que temos aqui. Eu não esperaria por nada, nem ter uma roleta do convite de aniversário do John. Eu tava aqui esperando. Aí é só acender aqui a vela. Será que vai ser uma comida daí? Ela tá fogo nessa vela. Vamos de novo. Colgou na vela mais uma vez. Corrido para menores. 23 anos do John, caralho. Moleque é novo, hein? Pai, não é uma comida, mas a criatividade desses caras. E o melhor é que as fichinhas aqui são todas feitas de chocolate. E olha, é dois em um, então um milho e uma lariquinha. Porque comer é bom demais. Porra! Tamo junto, John. Não surpreendeu essa vez. Até dia 25. Se liga no que chegou aqui em casa. Caralho! Comida, depois foi um jogo. Era! Foi! Só faltou ele comer também a vela lá que mandava. Porra, a vela é pra isso aqui, velho. A comida, imagina a comida chegar pra você já com esse molho, com queijo gratinado assim por cima. Ainda bem que eu tô comendo outras coisas. Em São Paulo até hoje. Levei o bonde pra tirar a barriga da miséria comigo no Biruburger Steakhouse, que fica no bairro Parque São Domingo. E já começamos bem. Bife ancho de novilha e, claro, no único ponto que existe, papai. Meu Deus do céu, olha essa perfeição. Ainda vem com um molho de gorgonzola e uma farofinha de nozes pra fechar. Na moral, rapaz, é por isso que eu digo. Comida! Gente, esse cara, velho, até a forma como ele come, assim, parecendo um amundiçado. Não julguem ele, pelo amor de Deus, porque eu também como assim. Eu acho que a comida fica até mais gostosa, né? Minha mãe que reclama. Pô, André, você parece que não tem educação, você bota a comida toda na boca, mas diga se não fica muito melhor, assim. É bom demais. E o negócio só foi melhorando. Na sequência, esse filé minhó parmegiana 4 queijos empanado na farinha de mandioca e gratinado com parmesão. E como aqui não tem frescura, já lancei logo um filézão inteiro de uma vez só. Olha o queijão escorrendo, rapaz. E meu pai! Isso aí tava sensacional. A cara de felicidade do Dan tava demais. Se atracou com filé que nem bebê quando vê o mateiro. Quando eu achei que não dava pra melhorar, olha isso aqui. Mais um parmegiana, mas dessa vez o clássico. Com molho de tomate da casa, que é a receita do próprio miro e é coisa de outro mundo. E pra evitar a lambança. Eu acho massa a criatividade desses restaurantes em São Paulo. Porque, pô, a gente chega nos lugares e a vinha parmegiana é sempre aquela mesma coisa. A carne, o queijo ali por cima, às vezes até uma mussarela qualquer, com um molho vermelho ali. Pô, um restaurante especializado em parmegiana. E olha a criatividade. Que negócio massa. A lambança já vem cortadinha. Tá maluco? Pensa num rangão sinistro. Aprovado pelo careca, hein? Quando já não cabia mais nada, ainda veio o famoso grambit. Bolo assado na hora, mais de meio litro de ganache, muito morango e dois picolés. Saímos daí direto pra ambulância. Dividindo ficou 104 pra cada e valeu a pena demais. 104 reais. Esse tanto de comida, eu não consigo acreditar nisso, né? O cara bota aqui no comentário, a Raquel Félix. Ser rico é bom demais, porra. É por 104 reais, porra. É, é por 104 reais. Mas os comentários são os melhores. Eu já comi muito sushi de delivery na larinca, mas até hoje esse foi o melhor. Então prepara a barriga, porque o vídeo vai dar fonte. Pedi que eu acessei um sushi base, mas eu acho que a gente se passou um pouco, porque veio comida pra umas 5 pessoas. E a apresentação das peças tava de primeira. Chegou tudo bonitinho em casa. Já comecei com o melhor da festa. Esse diô de salmão maçaricado com ovo de gordona, azeite estrofado e flor de sal tava daquele jeito. Na sequência, eu lancei o combo. Três hotes de uma vez só. Jogo o molho pra ele por cima e bota a panela. Cessinha foi no baterá de atum crispe e olha a menina catando o arroz que caiu no jogo. Ela ama fazer isso. E eu não julgo, né? Cada louco com as suas loucuras. E se liga nisso aí. Temar que Filadélfia todo emparrado por fora. A dica é colocar um tempinho no forno pra ele voltar a ficar crocante e... Esse temar aqui, Rod, é sacanagem. É meu ponto fraco. Não vou mentir pra você, não. Conta aí no comentário qual é o sushi que você mais gosta. Rapazes. Não sei se é porque eu tava muito chapado, mas isso aí tava em outro patamar de bom. Olha a fumacinha saindo. Tá, maluco? Comer é bom demais. Rolou também o ca... Tem um comentário aqui de Ana Ju. Gente, ele sempre aparece com olho vermelho, sempre tá de larica e vive em Amsterdã. E vocês só descobriram agora. Eu acho que é o segredo do cara comer pra caralho assim, né? Em outro patamar de bom. Olha a fumacinha saindo. Tá, maluco? Comer é bom demais. Rolou também um carpaccio de salmão trufado com raspa de limão siciliano. E como se já não fosse suficiente, ainda mandei pra dentro um poke bowl. Tudo junto saiu 381 e foi aprovadíssimo pelo mostro. Eu queria ir pra esses lugares que esse cara vai. Não só pela quantidade de comida que ele come, mas por que vocês já prestaram atenção no preço que esse cara paga, velho. O cara come comida pra 10 pessoas e é cento e poucos reais, trezentos e poucos reais. Porra. Eu acho que aqui na Bahia a gente tá precisando de lugares assim, viu? A melhor sobremesa que eu comi em Amsterdã. Esse aí é o Cannibale Royale que eu fui com os curis na última vez. Comer estamos sentando nesses banquinhos na rua mesmo pra curtir o fim de tarde. É o alívio. Manda um brinde porque viver é bom demais. Ai, um drinquinho. Que saudade, meu irmão. Que saudade. E esse drink aqui tá bonito, hein? Lá no Instagram tem o drink que a gente fez lá na Ilha de Jarrá, né? Verdade, verdade. No nosso Instagram, gente, arroba Jadalca Gourmet, a gente faz um drink lá muito massa. Tão bonito quanto esse. Então dá uma olhada lá. Dá um brinde porque viver é bom demais e bora com o dia de entrada e startar com o ovo de codorna que o posatinho já saiu amassando sem dó nem pedaço. Hum, hum, hum. Dá um brinde que é 24 horas por dia, então a rapaziada tava com fome. Já peitinha não quiserem. Os caras tão comendo uma comida gostosa dessa assim. Eu não posso deixar meu cuscuz aqui de lado, não. Inclusive, gente, não troco, viu? Esse cuscuz aqui com boi tá sacanagem. Mentira, troco sim. Nem saber e atacou o frango assado com a mão mesmo. Ladeirinha foi no Burgão de Black Angus, costela de porco desfiada e vários outros Paranauê que tava daquele jeito e eu lancei esse de frango frio. Mais uns drinks e quando começou a escurecer, partiu pra dentro amassar na sobremesa. O nome desse primeiro aí é o La Couture Blanche, que em português significa melhor deixar pra lá. E não é por nada não, mas esse aí tava mais gostoso que o normal. Ainda veio um bolinho de chocolate e um cheesecake e eu acho que agora passou a fome. Tudo junto deu 120 euros e foi altas experiências. Agora compartilha com os amigos famintos e me segue aí pra mais reviews pelo mundo. Dizem que quem converte não se diverte, mas imagina aí, o euro deve estar seis contos, 120 euros, essa porra aí, essa conta deu quase 700 contos, velho. Mas tinha quatro pessoas. Ah, tá, verdade, verdade. Os quatro comendo pra caralho. Os livros por Amsterdã estão de volta e dessa vez a gente foi matar a riqueira. Ah, é uma série aqui em Amsterdã, né? O dado paciátil. A decoração típica faz parecer com que a gente esteja naquelas bielinhas de roupa. Um vinhote pra abrir os trabalhos e bora comer. De entrada, aquela burratinha com manjericão que tava bem cremosinha. E na sequência a gente acertou em cheio nos pratos. O filé ao molho de gorgonzola que tava no ponto que a gente gosta. A clássica carbonara. E esse orequete com molho pomodoro e claro mais. Gente, por falar em carbonara, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Ensinando a fazer um carbonara tão top quanto esse aí, tá? Então se você ainda não viu esse vídeo, se você tem vontade de comer um carbonara, dá uma olhada aqui nesse nosso vídeo aqui no canal que você vai aprender a fazer um carbonara verdadeiro, original e muito saboroso. E não precisa ir pra Amsterdã. E não precisa ir pra Amsterdã pra comer um carbonara. Você vai comer um original aí na sua cidade, viu? Mais uma burratinha por cima. Eu e Pusatinho representamos e raspamos o prato. Já a oladeirinha ficou de frescura e não aguentou. Melhor pra gente, né? Pra sobremesa, o diferencial foi esse tiramisu de limoncello com morango. Que tava daquele jeito. Comer é bom demais. Tudo junto ficou 88 euros e foi aprovadíssimo. Agora compartilha com os amigos que vão pra Amsterdã e me seguem pra mais reviews pelo mundo. A gente tem que fazer um vlog em Amsterdã. Porra, esse cara é muito brabo, né, velho? O Mustache é muito bom. Esse cara é genial. Pra mim, ele é o rei do review. Pô, em breve a gente também vai fazer conteúdos assim também no Jadoca. Reviews, assim, tão interessantes quanto esses aqui do Mustache. E eu espero que você tenha gostado aqui do nosso react, desse novo formato que a gente tá fazendo aqui pra vocês no Jadoca. E, pô, manda pra gente também se você gostou. Fala aqui nos comentários. Manda alguma sugestão de react que você queira que a gente faça por aqui. Que, porra, pra gente vai ser um prazer. A gente tá adorando fazer esses novos formatos aqui. Trocar essa ideia aí com você. E, pô, comenta com a gente aqui. Interage com a gente que é muito importante. Se você gostou aqui do nosso vídeo aqui no Jadoca, desse nosso novo formato, comenta, deixa teu like e, claro, se inscreva no Jadoca. Siga também a gente no Instagram e no TikTok, Jadoca Gourmet, que a gente também tem outros conteúdos tão bons quanto esses aqui, beleza? Beijão e até o próximo vídeo.